Pedro, o que é pixel do Facebook? O pixel do Facebook nada mais é que um espiãozinho ali do Facebook que trabalha a seu favor dentro do seu cardápio digital. Aqui na Yoga, por exemplo, o nosso cardápio de delivery próprio permite que você instale esse pixel lá dentro pra assim você conseguir rastrear a atividade dos seus clientes, saber quantos estão visitando ali o seu cardápio, quais produtos estão sendo mais adicionados ao carrinho, quais estão sendo comprados. Então, ele consegue levar essa inteligência e esse comportamento do usuário lá pro Facebook pra você conseguir otimizar suas campanhas. Então, a gente vai mostrar aqui mais ou menos como que funciona na prática. Aqui, por exemplo, a gente tá no cardápio digital de um parceiro, o Backstage Burger, e vamos supor que tem um usuário, um cliente nosso que tá navegando por aqui e escolhendo um lanche. Assim que ele escolhe um lanche e, por exemplo, adiciona ao carrinho, automaticamente o nosso pixel ele reconhece e envia pro Facebook essa informação chegando aqui no nosso Facebook como um evento, por exemplo, adicionar ao carrinho. E a gente entende como que esses eventos chegam aqui. Calma, eu sei que pode estar ficando um pouquinho confuso, mas a gente tá aqui pra te ajudar. O time de suporte tá aí 24 horas e, chamando lá pelo chat, eles vão configurar pra você o pixel do Facebook no seu cardápio. Por isso, a gente tem a mentoria de tráfego pago oferecida pela Yoga Edu, que os meninos vão te pegar pela mão ali, te auxiliar em tudo que você precisar pra atingir seus objetivos no delivery. Então, se você tem interesse na mentoria, manda Eu Quero aqui nos comentários, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te ajudar. Valeu!